Hoje vim falar de uma super fruta considerada fruta do amor ou da fertilidade por causa da sua abundância de sementes, é a romã, isso mesmo. A romã está associada também com a saúde e a longevidade. Por ser riquíssima em antioxidantes, polifenóis é considerado um poderoso antioxidante. Benefícios da romã. 1. Tem ação anti-inflamatória, tem alto potencial anti-inflamatório em especial no trato digestivo e melhora inflamações nas articulações aliviando manifestações de artrite. 2. Melhora a memória, por causa da presença de diversos flavonoides. Reduz a demência e a progressão da doença de Alzheimer. 3. Melhora a saúde do coração, pois previne a aterosclerose, melhora a circulação e equilibra a pressão arterial. 4. Melhora a depressão, elevando o humor. 5. É anti-câncer. 6. Previne a osteoporose. 7. Melhora a performance sexual. Bom, agora você já tem muitos motivos para incluir a romã diariamente na sua dieta e sentir seus benefícios. E o suco da romã também é uma ótima pedida, mas lembre-se de não adoçar. 7. Melhora a proteção. 8. Melhora a proteção.